E Dona Roça é assim, gente, ó. Aí senta na sombra. Senta na sombra pra contar a história e os bezerrinhos se ajunta. Levei a vaquinha, agora dessa aí eu tenho medo. Ai, ai, ai. Eu tenho medo. Essa aí é a mãezona deles. Essa é a mamãezona. Ô, mamãezona, nós não trouxemos comida, não. Bezerrinha. Bezerrinha, não vem aqui, não vem. Vem morar, mamãe, não. Não vem aqui, não. Não vem, não. Meu menino, vai, meu menino. Meu Deus. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Não, vocês não vêem, não, que eu tenho medo de vocês, não. Não. Vocês podem parar. Pode parar com o xerimenta. Olha, chum, olha, chum, olha, chum, olha, chum, olha, chum, olha, chum, olha. Pode parar, juntou todo mundo aqui, as vaquinhas, os bezerrinhos, tudo aqui. Pode parar que eu quero sair daqui, se tu tá vendo. Não, mãe, você sai, não, ela não mexe, não. Não, mãe, essa é a dica. Ela só tá pensando que a senhora vai dar comida pra ele, se você tá com fome já. Tá com fome, com vontade de comer, já com vontade de comer, já com vontade de comer, já com vontade de comer. Eu tô querendo papá. Eu quero papá. Tem que pôr a raçãozinha deles ali no coxo. Eu quero papá. Eu quero papá. Os bezerrinhos. Lá não tem, né? Se eu for, ia pô lá pra vocês. Lá na cocheira. Pois é. Na cocheirinha. Mamãe sentada aqui pra contar a história pra vocês, gente, e os bezerros foi só chegando. Foi só se ajuntando aqui. Não pode. E aí, mãe, como que é mesmo aquela história pra senhora contar aí pro pessoal do canal Vida na Roça? É, a história, minha gente, que eu vou contar, é que um dia eu fui viajar com meu pai, meu pai ia lá na casa da minha avó, da mãe, da minha mãe, não sei por que que ele deu a ideia de, eu sei que ele foi, eu era muito criança, eu acho que nesse tempo eu tinha, se muito eu tivesse, era sete anos. Mas lá eu, mas meu pai, e nós foi, e aí o lugar que nós fomos pra pegar uma condução era meio longe, era muito longe, andava um tanto bom de a pé, mas muito mais, e aqui era um sol quente, mais quente mesmo, e era uma estrada muito limpa, não tinha quase nada de água assim no rumo, muito beira na estrada, que era um lugar que passava muito carro. Era um sol de estralar, mamona. É, um sol muito o que? Um quente mesmo, já estendia que estava no estrelas também. Aí eu ia mais no meu pai, e logo, logo deu sede de mim, ainda estava longe do lugar de nós pegar a condução pra ir lá pra minha avó, aí eu garrei esse canal meu pai, meu pai eu tô com muita sede. Eu não falava meu pai, eu falava papai, papai eu tô com muita sede, aí ele fala, ah minha filha, mas ainda está um pouquinho longe, mas ele pegava umas folhinhas verdes, ele ia num agurramo assim, que ele diz que aquilo não é venenoso, nem nada, ele pegava aquelas folhinhas, me falava aquelas folhinhas, com essa folhinha na boca e vai chupando pra você aguentar. Pra enterter, né? Pra passar a sede. É, pra passar a sede, pra aguentando, tentando que ele vai chupando, vai juntando pra ali, então a boca não fica muito seca. Aí eu lá e vai, eu numa estrada bonita assim, aquela estrada muito bonita, numa edição. E lá e vai, eu lavou com sede e aquelas folhinhas já não tava, aquelas folhinhas com chupar, não adiantava nada. E eu com muita sede, vermelhinho, quando foi uma distância assim, boa, quando essa vinha uma estrada que vinha desse lado, eu, por mim, que é desse lado aqui, esquerdo. Do lado esquerdo? É, aqui não, aqui tá do direito, né? Do lado direito assim, ó. Essa aqui, eu ia nessa que reta, assim. Aí, lá vem o homem, uma estrada do lado direito assim, que entrava dentro da nossa estrada, logo na frente assim, logo na frente. Nós estávamos chegando no rumo dela assim. Aí meu pai avisou aquele homem que vinha, que vinha com a cabaça nas costas, assim. Com o copo. Aí ele vinha andando assim, logo, logo ele chegou perto de nós e logo, logo assim, quando eu tava perto, antes de chegar na nossa estrada, o papai já vistou logo pertinho assim, falou assim, ô meu senhor, que lá do norte é assim. Nós morávamos no Rio Grande do Norte. Aí, papai falou assim, ô meu senhor, que lá do norte tem essa linguagem. Fala as pessoas assim, meu senhor, ô meu senhor, o senhor tá trazendo água aí nessa cabaça? Aí o homem falou assim, não, não tô trazendo água não, mas tô trazendo aqui uma garapa de cana, bem fresquinha, tá frinha mesmo. E eu tô trazendo uma garapa de cana aqui nessa cabaça. Aí ele falou, aí meu pai falou assim, ô meu senhor, então é melhor ainda, é melhor ainda. Eu quero que o senhor me dá um copo dessa garapa pra minha filha beber, pra ela aguentar chegar lá no lugar ali que tá, que tem água. Aí ele pegou o homem, pegou e me deu o copo de garapa de cana, e eu bebi. E naquela hora eu achei tão gostoso, que eu tava com muita sede, e além que a garapa também alimenta a gente, e é calmante. Sustenta né mãe? É, e é calmante. Aí eu bebi aquela garapa toda, que o homem põe um copo, eu bebi, que eu tava com muita sede mesmo. Tava quase nem aguentando mais. Aí eu bebi aquela garapa, aí o homem ofereceu também um pouquinho pro meu pai, ele bebeu, e nós seguimos, até chegar no lugar que tinha água e também tinha jeito de pegar uma condução pra nós acabar de chegar e ir pra minha avó. E então assim aconteceu. Bendito seja aquele homem que apareceu naquela hora exata. É verdade. Na hora certa. Deus enviou aquele homem maravilhoso, que Deus abençoou ele, que ele deu, que ele tinha aquela cabaça, aquela garapa que foi, que matou a minha sede. Glória a Deus. Não era perigoso até eu morrer de sede, mas como Deus é bom, Deus abençoou. Deus já tinha escolhido a senhora né mãe? É, Deus me abençoou, fiz aquele homem com aquela cabaça de garapa, que ele primeiro usava esse negócio de cabaça. Hoje em dia ninguém usa essas coisas mais, mas... Naquela época dava. Ele usava cabaça, limpava a cabaça até ficar bem limpinha mesmo. Ela passava água quente e tirava o miolo dela, que há muitos dias curtindo até saiu a magra daquela, daquela semente, aquela cabaça, e a cabaça ficava limpinha. Ele usava a carregar água pra ele beber na roça, pôr aquela cabaça na sombra, numa sombra bem trechinha assim, e ficar lá pra ele beber. É. Então aquele dia, Deus me abençoou e me salvou com aquela garapa de cano. Glória a Deus. Então, eu segui em frente, nós chegamos no lugar que tinha água. E tá seguindo e tá... Logo, logo nós chegou, eu não tava nem com cheiro mais, chegou no lugar que tinha água, mas eu mesmo assim, papai pediu água, me deu água pra mim, e nós seguimos em frente, logo, logo nós arrumamos a condução e foi pra casa da minha avó. Então, se vocês gostaram dessa história, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like, né mãe? É verdade. Compartilhe pras suas redes sociais, deixa seus comentários aí, o que que você achou dessa história da mamãe, história de vida que realmente aconteceu, né mãe? Verdadeira mesmo. Verdadeira mesmo. Um acontecido, uma história verdadeira. Verdade, verdade. Viu? O meu, muito obrigada a todos que estão assistindo meus vídeos. É, e que eu também agradeço que vocês escutassem. Ó, mamãe agradece por vocês todos, né mãe? É, por todos escutarem. Lá vai os porquinhos lá na frente, gente, ó. É, aí os porquinhos andando aqui. Ó, nós tá aqui a mamãe contando histórias, os porquinhos andando aqui, fazendo barulhinho aqui perto de mim aqui, coque, coque. Olha lá, ó, os pretinhos ali no meio do capim. E o cachorrinho, né mãe? É, o cachorrinho. Aqui é uma estradinha, ó. Nós tá numa sombra de uma árvore. É uma árvore grandona, eu não sei como que chama essa árvore. Ó. Aqui tem uma aqui junto com essa aqui, que elas são duas, viu gente, essa árvore. Tem uma que chama cagaiteira. Não, frutinha. Que a gente come, é de comer. Ó. Tem uma coisa abraçada nela aqui também. Aqui tem outro cachorrinho aqui, deitado aqui. Esse aqui é onde a gente vai, ele vai junto. E a estradinha. Aham. A estradinha da taca. Ó, lá tá. Ó, lá tá. Ó, lá tá. E uma estrada. Tem uma estradinha aqui, que é da chegada aqui. É da chegada aqui. Ali também, naquelas matas, lá tem outra estrada de terra. Então, tchau, tchau pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.